Olá, criançada e olá, pessoal! Hoje é sábado, dia 17 de março de 2018. Bom, e como a gente tá aí há duas semanas e um dia, né? Falta duas semanas e mais um dia da Páscoa. Eu vou trazer mais uma vez aqui ovos de Páscoa. Surpresa! Só que agora eu vou trazer ovos exclusivos das lojas americanas, tá bom? Vou trazer aqui mais sete ovos, esses aí que vocês estão vendo na tela. Então, a gente vai abrir o ovo aqui da Frozen, dois ovos da Frozen, o do Carros da Disney Pixar, o do Ben 10, da Hello Kitty, das Tartarugas Ninjas e da gatinha Mary, né? Ou Maria, sei lá como é que ela chama. Vamos lá, então. Sem muita demora, vamos abrir aqui, ó. É o ovo do Olaf, o Olaf, Frozen. O ovo é o... onde está aqui é o de 80 gramas, ó. Tá bom? Vamos lá, vamos lá. Deixem seus pedidos aí nos comentários. Se por acaso eu não abri o ovo que você queria, tá? Vamos... Vamos deixar o ovo aqui de lado, aqui por enquanto, né, pessoal? Bom, ó o Olaf aqui, ó. Tá ele aqui, ó. Vamos ver. Vem esse Olaf aqui, ó. Não vai dar pra pegar aqui, mas... Esse é o Olaf, tá? Vamos deixar ele aqui, ó. E vamos rapidamente abrir o ovo... É... Carros, da Disney Pixar. Olha aí. Vamos lá, vamos lá. Eu espero que vocês ganhem muitos ovos aí, né? Vocês. Criançada. Olha ele aqui. Bom, quem eu tirei aqui, ó. Aí eu esqueci de comentar, né, ó. No guia de coleção, ó. Você pode tirar até quatro carros, se eu não me engano. É um é o Tom, né? O outro é o Relâmpago. Ó, tá vendo? Os outros eu nem sei. Esqueci já. No caso aqui, a gente tirou o Tom aqui, né, ó. Vamos ver. Rapaz. Vou ter que pegar a tesoura aqui. Pronto. Voltei aqui, ó. Olha aí. É um carro de silicone emborrachado, né, ó. Ó, que bonitinho. Ó. Ele tem até uma ventosa aqui, ó. Pra grudar aí no vidro. Vamos deixar ele aqui. E vamos abrir na sequência aqui, ó. Outro ovo da Frozen. Tá. Ovos exclusivos da loja americana. De 80 gramas. Ele custa 15 reais, né. Como vocês já sabem. Vamos abrir aqui. O ovo da... A gente já abriu um, mas era do Olaf, né. Olha aí. Ah, tem uma pulseira aqui, ó. Tem uma pulseira pras meninas. No caso aqui, ó. Eu esqueci de ver de novo também, né. Você pode tirar nesse ovo até quatro pulseiras. Olha o guia de coleção aí. Ó. O da Elsa. O da Anna, o do Olaf e da Elsa e com a Anna, junto, ó. Tá. No caso aqui, a gente tirou uma da Anna, ó. Escrito Frozen. Olha aí. Roxa, né. Um roxo bonito, ó. Bom, vamos abrir agora um ovo do Ben 10, ó. Olha aí. Do Ben 10. Vamos abrir um ovo aqui do Ben 10. Vamos deixar o ovo aqui de lado. Olha aqui. Brinde que vem no Ben 10. Brinde que vem no Ben 10. É um lança-água, né, ó. Olha aí. Ele é um plástico fino, maleável, né, ó. Que é tirar a água por aqui, ó. Certo? Vamos abrir o próximo ovo aqui da Hello Kitty, ó. 80 gramas. Agora eu não vou esquecer de mostrar, ó. Olha o guia de coleção. Bem, você pode tirar uma ou outra, tá? Vamos ver o que a gente tirou aqui, ó. Essa daqui, ó. Olha que bonitinha essa Hello Kitty. Vamos deixar ela aqui, ó. Vem com um papel aqui, mas... É uma espécie de um guia de coleção, ó. Tá? Bom, agora o próximo ovo que a gente vai abrir aqui, ó. É o das Tartarugas Ninjas. Esse aí, ó. Esse aqui não precisa nem mostrar, né. Mas, não que é demais, ó. O guia de coleção, você pode tirar até quatro. Ou um ou outro, né, vai sair aqui, ó. Vamos ver. Ano passado, eu lembro que eu abri um ovo aqui das Tartarugas Ninjas, né. Aqui no canal. Só não lembro quem saiu. Olha só. Foi o Leonardo, né, que a gente tirou aqui, ó. É o Leonardo. Vamos abrir do Leo aqui, ó. Ele vem encapsulado, ó. Num plástico. Mas esses brindos aqui são bem pequenos, tá, ó. Ele tem, acho que, dois centímetros no máximo, ó. Da espessura de um dedo. E vamos ver. Ele também é de... Tipo silicone, é emborrachado, ó. Maleável. Igual o... O do... O brinde do... O Tom, aqui, ó. Dos carros. Bom, agora, o último ovo que a gente vai abrir hoje é o da... Da gatinha aqui, ó. Da Mary. Olha aí. Vamos abrir aqui. E ver o que que a gente tira aqui, ó. Ó. E ver o que que a gente tira aqui, ó. Tem uns que são difíceis de abrir, né? Bom. Logo de cara, eu já vou mostrar o guia de coleção. São... Isso aí é o guia, ó. Vem com uma pulseira. Ou uma ou outra, né? Vamos deixar o ovo aqui de lado, aqui, ó. Ó. Essa aqui já é mais... Atraente, né? É bonitona. É maior. Ó. Olha aqui a pulseira, aqui, ó. Vem com pingente, aqui, ó. Um coração e a torre Eiffel, parece. É. Ó. Bom, então é isso, ó. E vem mais um papelzinho aqui, falando e tal, com ela. Bonitinho. Então, é isso, pessoal. Vamos deixar os brindes aí, ó. Tá? Tá tudo aí. E assim a gente encerra mais um vídeo, né? De abertura de ovos. Espero que vocês tenham gostado, aí, matado a curiosidade, né? Pra saber como é que eram esses brindes aí. E aquela história é sempre, né, pessoal? Não esqueçam de deixar no like. Aperta aqui no joinha, aqui, ó. Não esqueçam de deixar os comentários. Aperta em compartilhar aqui embaixo, ó. Você que é novo no meu canal, não se esqueça de se inscrever, ó. Aperta aqui embaixo em se inscrever, tá bom? E não esqueça de apertar o sininho pra receber a notificação de novos vídeos, tá bom? Bom, e fiquem atentos aí, que daqui a pouco eu vou trazer, acho que amanhã, Shopkins. Os brindes das meninas do McLanche Feliz, tá bom? Então, por enquanto é só. E daqui a pouco eu volto com mais um vídeo pra vocês. Até mais e tchau, tchau.